Fala galera, vamos dar uma olhada então aqui no Bitcoin que está aqui numa região importante de suporte, aqui na casa dos 38 mil dólares. Está formando aqui esse triângulo aqui que está me preocupando um pouquinho, que é um padrão, na minha opinião, aqui mais bearish. Vou comentar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho. Vamos falar também aqui sobre a SP500, né galera, que está aqui numa região importante aqui agora. A gente não pode fechar o dia aqui galera, isso aqui é muito importante, fechar o dia abaixo dessa região aqui dos 4.200 pontos. Senão a coisa pode ficar muito complicada aqui para a SP500. A gente também tem o índice do dólar aqui que está subindo bastante. Então muito forte, isso aqui é bearish para o Bitcoin. Vamos olhar também aqui a dominância rapidamente, está subindo aqui numa tendênciazinha de alta, mas ainda na minha opinião subindo pouco. Vou comentar também com vocês também sobre os indicadores aqui da High Block Capital, que eu tenho usado bastante aqui nos meus trades. A gente tem aqui mais liquidez acima aqui agora nesse momento para Binance, tá? Então faria sentido para o preço aqui pegar esse suporte nesse momento e fazer aqui uma recuperação, pelo menos para casa aqui próximo dos 40 mil dólares, para poder aqui fechar um pouco dessa, pegar um pouco dessa liquidez aqui galera, tá? Porque realmente é muito mais liquidez acima do que abaixo, tá? Esse é um ponto importante. A gente está numa região importante que também do Open Interest, tá? A gente testou a região dos 58 e tem a região dos 57 também, que são suportes importantes aqui na minha opinião. Inclusive a gente tem ordens aqui na região dos 57, que na minha opinião é a região que a gente não pode perder aqui para o Bitcoin. Tá? Vamos comentar também esse indicador de sentimento, qual que é a situação aqui agora no curto prazo. No curto prazo deu uma melhoradinha aqui, pequena na verdade, tá? A gente viu aqui o long short ratio caindo com o preço subindo, tá? Isso aqui é um sinal positivo. Tá bom galera? Então vamos lá para o vídeo de hoje. Então vamos lá pessoal, vamos dar uma olhada aqui no Bitcoin. Não se esqueça aí de deixar aquele like para apoiar, isso é bem importante mesmo para eu continuar fazendo aqui os vídeos, tá? E só para avisar para vocês aqui, para quem gosta, quem assiste vídeos também em inglês, eu vou começar a postar minhas análises também aqui em inglês, galera, tá? Eu criei o canal aqui, já tenho bastante tempo aqui o canal criado, eu acabei não postando nenhuma análise aqui, tá? Então eu tenho meu canal em inglês, eu estou postando essa análise de hoje, a mesma análise aqui em inglês, tá? Então se você quiser me dar um apoio aqui no canal em inglês, seria bem importante para atingir os primeiros mil inscritos aqui, tá? Então eu vou deixar o link aqui abaixo no comentário fixado e na descrição do vídeo. Seria bem importante aqui para eu poder compartilhar também aqui as minhas análises com outras comunidades também aí, né? Ver o que o pessoal acha, porque realmente eu acho difícil, eu não conto análises assim do jeito que eu gosto, né? Então eu gostaria de compartilhar também aqui o meu conhecimento com outras pessoas de outros países também. Vamos ver, vai ser interessante aqui, tá? Conto o apoio de vocês aí para me ajudar a fazer esse canal crescer aqui também, tá bom? Então, obviamente eu vou continuar postando aqui os vídeos em português, galera, tá bom? E para mim é muito fácil fazer análise aqui, então não faz diferença nenhuma, eu posso postar nos dois canais aqui ao mesmo tempo, tá? Então vamos ver como vai ser, vai ser uma experiência interessante aí, eu conto com o apoio de vocês, tá galera? Então vamos lá, primeiro vamos começar aqui no Bitcoin, no diário, porque a gente está aqui numa região interessante, galera, de suporte, tá? Nessa linha aqui, a gente pode ver que o fechamento dos candles aqui no diário, a gente está formando uma linha de tendência aqui, que o Bitcoin foi testar e a gente não perdeu essa região aqui agora, tá? Então o diário aqui a gente não fechou, na minha opinião, galera, é mais importante aqui para o Bitcoin não fechar o diário abaixo aqui dessa região dos 37 mil dólares, tá? Essa região aqui é importante, a gente tem uns candles aqui, ó, a gente pode ver que já faria aqui um pivôzinho aqui feio aqui, tá? Eu diria até essa região aqui, essa região dos 37.500 já seria importante de segurar, tá? O Bitcoin segurou aqui, na verdade, a gente pode ver, ó, tá? Mas para mim, realmente, para a coisa não ficar feia, os 37 mil dólares aqui é a região importantíssima da gente segurar, que inclusive eu posso ver aqui no Trading Light, a gente tem aqui bastante ordens nessa região aqui, ó, 37.150, 37.100 dólares, aqui a gente tem bastantes ordens aqui para o Bitcoin, tá? Então vale a pena a gente ficar atento aí, tá? Nessas regiões, o Bitcoin que agora tem aqui nesse momento dando uma recuperada na região dos 38.300 dólares, vamos puxar para o gráfico aqui de 4 horas, galera, vamos dar uma olhadinha aqui o que está acontecendo, tá? O que é importante ficar de olho aqui em 4 horas é o seguinte, eu estou aqui cuidando, né? A gente tem aqui, ó, essa região dos 45 mil dólares é importante, tá, galera? Fiquem de olho, né? Obviamente a gente está longe aqui agora de ver se a gente tem chance de romper isso aqui está bem longe, mas aqui é o seguinte, a gente tem algumas linhas de tendência aqui importantes, ó, que o Bitcoin sempre rompe para baixo aqui, ele vai retestar, né? Ele fez aqui praticamente algumas formações, ó, de bump and run, eu diria aqui, tá, galera? Aqui são duas formações de bump and run, que quando ele, olha, ele subiu aqui, forte, deu um momento impulsivo aqui e acabou rompendo essa lente de tendência para baixo e quando isso acontece a gente vai testar a base do início do movimento, tá? Então a gente fez agora aqui a mesma coisa, um bump and run aqui também, rompemos aqui, tá? E o preço, se a gente não segurar aqui nessa região dos 37, galera, a chance da gente ir testar aqui na região dos 35 ou abaixo seria bem grande. Eu diria até que se a gente perder a região dos 37 mil dólares no diário, tá? A chance do Bitcoin aí não segurar na região dos 33, que é essa região que a gente tem um volume grande aqui, é bem grande, tá? Especialmente se o mercado aí tradicional ficar, é, ficar, né, bearish mesmo aí, que eu vou comentar daqui a pouquinho sobre isso, tá? Numa hora aqui no Bitcoin a gente tem o seguinte, ó, é hora que eu estou de olho aqui também, a gente tem uma divergência bullish aqui numa hora, tá? Então vale a pena ficar de olho. Então o preço aqui fazendo, né, fundos descendentes aqui e no RSI a gente tem fundos aqui ascendentes, tá, galera? Então isso aqui é um, assim, é bullish aqui pro, pro, pro Bitcoin, tá? Mas obviamente não dá pra se basear só nessa divergência bullish, mas é importante ficar atento. No 15 minutos aqui a gente acabou fazendo fundo duplo, ó, e agora nesse momento aqui a gente acabou, né, conseguindo ficar acima dessa região aqui, tá? Seria importante ficar aqui agora, né, conseguir fechar aqui os candles de 15 minutos, ficar acima dessa região dos 38.200 dólares, tá, galera? Então aqui até seria interessante avaliar um trade aqui nessa região, ó, tá? Um stop aqui de 1%, pode ser um trade interessante, tá? Tô cogitando de ver isso aqui porque, na minha opinião, galera, aqui, ó, vou comentar pra vocês, o Bitcoin, tecnicamente aí agora, olhando aqui no curto prazo, no curto prazo mesmo aqui, tá, a gente tá um pouquinho mais bullish. A gente tem mais liquidez aqui acima, de acordo aqui com a Reblock Capital, como vocês podem ver aqui, ó, tem muito mais liquidez acima, tá? Então faria sentido o Bitcoin buscar, pelo menos testar a região aqui próximo dos 40 mil dólares aqui, pegar essa liquidez, tá, galera? Então pra mim faria sentido ver isso aqui acontecendo, tá? Então fiquem atentos nisso aqui também. Pra quem não tem conta na Reblock Capital, aconselho vocês fazerem a conta aí de vocês aí, tá? Dividam com amigos aí, eu sei que é uma ferramenta um pouco cara, tá, galera? Mas vale a pena pra vocês acompanharem, tá? Aqui no Open Entrance também é interessante, pode ver que essa região do 38 aqui é um suporte forte, tá? No Open Entrance tem muita abertura de contratos aqui nessa região. Mas a região também aqui a gente tem um outro suporte forte, a região do 37, tá, galera? Por isso que a região do 37, na minha opinião, é muito importante, tá? Do preço segurar ali, seria, na minha opinião, uma compra muito boa se o Bitcoin chegar lá e segurar, tá? Porque a coisa pode ficar um pouquinho interessante, a gente poderia ir aqui no diário, na verdade, voltando pro diário aqui, ó, a gente fazer um falso rompimento nessa região aqui, ó, né? Enfim, o preço vim aqui e testar essas regiões aqui abaixo e daí sim a gente voltar a subir. Mas a gente já fez aqui praticamente um falso rompimento aqui também, tá, nessa região. Né, galera? Então, assim, já deu uma certa oportunidade aqui pra gente, tá? Acabei não entrando aqui nessa compra, tá, galera? Devido a que não tá de olho aqui no gráfico quando aconteceu, tá? Mas, inclusive, essa região a gente pode ver aqui no indicador de sentimento que a gente teve aqui liquidações aqui interessantes aqui nessa região dos R$37.500, tá? Mas o preço aqui, na minha opinião, olha só, o preço já subiu nessa região, ele bateu nos R$37.500, subiu aqui já liquidando bastante short acima, tá? Então, pra mim, mostra isso aqui que tem bastante liquidez acima, que um pequeno movimento aqui do preço aqui, ó, né? O pessoal tá shortando nesse momento mercado, ó. Então, o pequeno movimento do preço aqui que ele fez pra cima já liquidou aqui bem mais aqui, né, de shorts do que a gente teve liquidação de longs, tá? Então, essa região aqui é importante ficar atento, tá? Desculpa, a região dos R$37.500, na minha opinião, seria uma boa entrada aqui, mas teria que já logo sair aqui, na minha opinião, que já teve mais liquidações aqui de shorts, tá, galera? O open interest aqui, desculpa, o long short ratio tá caindo aqui agora com o preço subindo, tá? Isso aqui é um sinal interessante, o long short ratio caindo com o open interest aqui subindo, tá? Então, isso quer dizer que a gente tá botando mais liquidez aqui acima pro preço, tá? Isso aqui pode dar, então, a gasolina aí, né, pra gente poder, né, o gás pra gente poder voltar, né, a subir, tá bom, galera? Só é importante ficar atento aqui que a gente tem, nesse momento, mais venda aqui no porcento do que compra, tá? Então, aqui no porcento a gente pode ver aqui, ó, tem cerca de R$177 milhões aqui no porcento contra praticamente aqui R$100 milhões de compra, tá, galera? E aqui nos 2,5% a gente tem R$321 milhões aqui contra R$250,00. Então, não tem mais venda aqui no book de ordens aqui nesse momento, mais venda do que compra, tá bom? Então, é importante vocês ficarem atentos, né? Aqui no TRDR, desculpa, no trade light a gente pode ver aqui, ó, entrando bastante venda aqui agora, R$600,00 aqui, né? Bastante venda nessa região aqui de R$38.500, tá? Então, isso que tá me impedindo também de entrar na posição de long, vendo essas ordens aqui entrando, tá? Mas a região do R$37,00 aqui a gente tem suportes interessantes, tá? Que eu ficaria de olho aqui nessa região do R$37,00, pode ser uma oportunidade interessante, tá? Essas ordens continuam aqui por enquanto nessa região, tá? Então, vale a pena ficar de olho, tá, galera? Então, em relação ao Bitcoin que eu tenho pra vocês é isso, tá, galera? O que é importante aqui agora vocês ficarem atentos, na minha opinião, é realmente, bom, a SPK é importantíssima, tá, galera? Na minha opinião aqui, hoje o mercado já abriu aqui o Minifuturos, tá? Vamos ver como vai se comportar. Essa região 542, 4.200 pontos aqui vai ser importante segurar, tá? Porque senão a coisa pode ficar bem complicada, tá? E com o índice do dólar subindo assim dessa forma aqui, tá me preocupando muito, tá? Na região de 99 aqui, realmente é muito alto, tá, galera? Eu comentei pra vocês que eu ficaria já bearish com o Bitcoin rompendo a região de 97, que é o que tinha acontecido. E agora aqui nessa região, pra mim, eu tô ficando bem bearish aqui, tá? Realmente a situação da guerra tá criando aí, deixando o dólar mais forte, na minha opinião, né? Isso aí pode gerar aí problemas pro mercado de ações aí, né? Pro SP500 e também pro Bitcoin, obviamente, né? Então a gente tem aqui também o petróleo, né, galera? Subindo muito forte. Olha só isso aqui, atingiu a casa aqui dos 125 dólares aqui, né? O barril, tá? Então tá realmente complicado aqui a commodity subindo aqui. Isso aqui leva, né, o dólar também a fortalecer, né, galera? Então, realmente a situação da guerra aí tá botando, deixando os mercados bastante bearish. Lembrando que a gente tem aí no dia 16 também a reunião do Fed, tá? Então praticamente aí em menos de 10 dias aí, 9 dias mais ou menos, a gente tem essa reunião. E eu vou ver se eu consigo comentar pra vocês antes a reunião, o que eu posso esperar aí, tá? Mas devido à situação do mercado aqui, só pra dar um update pra vocês que eu tô achando, tá? Devido à situação do mercado aqui agora, eu acredito que o Fed, ele tem que pegar um pouco mais leve aí com a, né, com o aperto aí das taxas de juros, tá, galera? Porque senão realmente o mercado vai aqui despencar, tá? O que tá acontecendo aqui agora com a situação da guerra, realmente bota aí o Federal Reserve nos Estados Unidos numa situação complicada. E vamos ver como vai ser. Vou atualizar vocês nos próximos dias, mas tô achando que eles vão ter que dar uma afrouxada um pouco, porque senão o mercado vai por água abaixo aqui, beleza? Então basicamente é isso, pessoal. Não esqueçam aí, se vocês gostarem do conteúdo aí, deixa aquele like pra apoiar, tá bom? E a gente se vê amanhã aí pra mais uma análise do Bitcoin. Um abraço! Um abraço!